Como se sabe, o problema da contagem do tempo de serviço é um problema que é comum aos colegas da língua gestual portuguesa, como a todos os colegas de outras disciplinas, também noutra negociação que aqui decorre e que tem a ver com o reposicionamento na carreira dos professores após o descongelamento. Na última reunião, nós tínhamos proposto ao Ministério da Educação que se a leitura jurídica que o Ministério faz é uma leitura que impede a contagem do tempo de serviço. Em nossa opinião, a leitura jurídica, e os nossos juristas que estão de acordo connosco, vai precisamente em sentido contrário. Ou seja, e como dissemos, pode entrar na carreira só quem for profissionalizado, mas para efeitos de tempo de serviço na carreira, e aliás, basta ver alguns registros biográficos que os colegas me deram para ver que está lá o tempo todo contabilizado, para entrar dentro da carreira, pois o que conta é o tempo prestado em funções docentes. E nós começámos a ler, no artigo 35 do Estatuto da Carreira Docente, quais são as funções docentes. Bom, vocês, é tudo o que fazem. Tudo. Até tem lá orientação pedagógica, nós até tínhamos lá certificados da Escola Superior de Educação de Coimbra de colegas que foram professores cooperantes na orientação de outros docentes. Portanto, quer dizer, o que é que falta ali? Bom, mas eles continuam a dizer que é essa a sua interpretação. E então aceitaram, aceitaram, que era uma coisa que até agora não tinham aceitado, que é fazermos um pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, pedido esse, que vai ser acompanhado de um parecer deles, do Ministério, com a sua posição, e de um parecer das organizações sindicais todas, que nós vamos contactar as outras agora, no sentido de fazermos um parecer único, e que iremos encomendar, pedir a um jurista, com nome aqui na praça, conhecido, e que possa fundamentar muito bem também esta posição, e o Ministério da Educação, iremos entregar este nosso parecer jurídico até ao dia, ao final do mês, e o pedido à Procuradoria-Geral da República, que só pode ser feita pelo Ministro, pelo Governo, portanto, nesse caso, o Ministério, será acompanhado das duas posições. E, portanto, será um parecer que se pede sem ser devidamente já canalizado, porque nós temos interesse para a LGTB, como para qualquer professor, que este tempo seja devidamente reconhecido. Mas, depois, temos que ter sempre um trunfo na manga. É que nós não estamos perante um aspecto inconstitucional. Pode ser, é uma questão ilegal, se for esse, pois o parecer. E, se assim for, quando as coisas são ilegais, há sempre uma maneira de as resolver, quer torná-las legais. Como é que se tornam legais? Mudando a lei. E, portanto, como o que estamos a falar não é de uma portaria nem de um despacho, é de um decreto-lei, no caso de se perceber que seria ilegal essa contagem, o que não nos parece, sinceramente, acho que é difícil, mas pronto, se fosse, então, recorreremos aos grupos parlamentares. Porquê? Porque, quando sair o decreto-lei, e aí também falámos disso lá em cima, sem qualquer problema, quando sair o decreto-lei, que cria o grupo de recrutamento e que o Ministério, uma vez mais, confirmou que será já para o próximo ano e que haverá já concurso agora para a entrada no grupo, os partidos poderão, então, se assim for, introduzir no próprio decreto, através de uma figura que se chama a apreciação parlamentar, precisamente a consideração desse tempo. E, portanto, isso, mas veremos se é necessário chegarmos a ir, depois iremos reunir, com certeza, e conversar isso com os partidos. Porque houve uma coisa que ali ficou e que, para nós, isso foi muito importante também, e para todos nós, é que nós temíamos, nós temíamos, que eles considerassem que o tempo que já for prestado no quadro, mas antes da profissionalização, no fundo é assim, em que já são, claramente, docentes, porque já ingressaram, mas não são profissionalizados, que eles pudessem dizer que esse tempo até iriam contar, que seria um ano, que seriam dois anos. Mas que o tempo todo para trás, que há casos que chegam aos 30 anos, como foram contratos em técnicos especializados, esse não contava porque não era docente. E os dois compromissos que ficaram registados em acta foram, primeiro, o Ministério da Educação não fará qualquer distinção entre o tempo prestado já no quadro, ainda que à espera da profissionalização, e o tempo técnico especializado. Ou seja, o tempo técnico especializado será considerado, como para todos os efeitos, como docente. O Ministério assumiu isso, ficaria. E assumiu também que aquilo que vier do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, ainda que, contrário ao que é a sua opinião, será assumido e será aplicado. E, portanto, esses dois registros ficaram na acta. E, portanto, a importância agora é fazermos um bom parecer, é só um trabalho que iremos fazer e depois divulgaremos também através do site e dos meios de informação normais. Segundo, dia 2 de manhã, temos na Assembleia da República discussão em plenário da petição sobre a LGTB, e onde, naturalmente, iremos também pedir aos partidos que possam falar sobre isso. E, em terceiro lugar, iremos depois ver o que é necessário fazer. E isto agora, o que é preciso, é estarmos todos em ligação, nós de convosco, ou diretamente dos colegas que são sindicalizados, também através da AFOMOS, uma vez que estamos aqui todos envolvidos nesta luta. Agradecer, entre outros, também a presença do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que está aqui connosco a acompanhar esta situação e esta negociação.